E hoje vamos conhecer a maior capital do Brasil, São Paulo. Mas na verdade a gente só vai passar um dia lá em São Paulo. Não vai dar pra conhecer tanto porque ela é muito grande. Então bora conhecer São Paulo com a gente? Bora! Bora, Lorena? Sim! E temos companhia nesse rolê de hoje, ó. Loreninha, minha irmã. Bora, todo mundo animado? Sim! Bora! E bem-vindo a São Paulo, ó. Mal chegamos na Marginal e olha o trânsito. Quantos minutos tá falando aí? Tá uns 10 minutos de trânsito. Olha isso aqui, tudo vermelho. Olha aí. Vixe, aí. Chegamos aqui então no Mercadão e aqui o que é legal é o Mercadão tem bastante coisas para você comer e beber, tá? É bem rico nisso. Muitas frutas, pastéis, almoços, enfim. Maracujá, indiano. Maracujá, indiano. Maracujá, indiano. É pra comer no café. Isso é bom, hein? Não. Bom. A camarão se quer. Bom, o legal daqui do Mercadão é que você vai encontrar muitas frutas diferentes. Uma que eu gosto de algodão doce. Agora isso, uma que não é sabor de algodão doce. Vixe se é bom. Quase. Eu só sei que a Fernanda pegou mais um outro negocinho aqui pra comer de novo. Maracujá da Índia. O que mais que é isso aí, Lorena? Uva. Uva o quê? Só uva só, né, tio? É uma uva. Só uva. O que é só uva? É morango e como chama esse nome? Dâmara. Dâmara. Dizem que é um bombom natural. É isso aí. Bom, agora que eu gostava da parte de beijo, vinho, castanhas, enfim, tem bastante coisa aqui. O que aí? Adivinha o que a Fernanda vai fazer. Comer. Olha lá. O Fernanda só come. Minha cunhada só come. Café da Manhã já está garantido. Porque olha o quanto que se come aqui de fruta, de queijo, de coiseira. Não está escrito. É impressionante. De doce, né, Lorena? Tem até chiclete na minha boca já. Até chiclete você já está comendo, né? É impressionante. Gente, bom, é bem legal aqui mesmo o mercadão. E esse aqui é o famoso pão com mortadela daqui. Aí tem o camarão, que é o camarão rei mesmo. Olha o tamanho. O bacalhau, que é da espécie da Lulega, que é o gato subocua. E a muita delas será, tipo, um processo de detrumação à base de folha de eucalipto, né? Que é uma diferença. E você encontra o pão com mortadela em vários lugares, tá? Para você ter uma noção de valores, ó. Alguns aqui, 38, tá bom? Bora pegar uma castanha então, ó. Achei aqui, ó. 77,90 quilos essa castanha aqui. E mais coisas aqui. Impressionante. Quanta coisa tem aqui. Isso aqui eu adoro. Sidra. Nossa, muito bom. Figo. Nossa, o figo é muito bom. Esse é bom. Tem bolo de rolo também, que você está vendo ali, ó. Ah, não. Isso aí é desse que o Nordeste, né? Desse que o Nordeste. Desse que o Nordeste. Lá é o verdadeiro. E Fernandinha parou aqui para tomar um chup. Olha lá, vai pegar um chupinho. E além de comer, só comer ela bebe. Tem estratégia. Eu acho que tem uma coisa combinada com as lojinhas que vende linguiça. Essas coisinhas mais salgadas. Queijinho, né? É, né? E agora viemos aqui no Museu do Catavento. Bom, e o Museu do Catavento é um museu não só para crianças, mas também para adultos. A gente ainda vai entrar lá. Ele foi há muitos anos atrás a sede da Prefeitura de São Paulo. E aqui tem algumas máquinas, ó. Por exemplo, essa locomotiva. E assim eram recolhidos os lixos aqui nas cidades de São Paulo. E acredito que mais cidades aí do Brasil, né? Ó, era assim. Lá em 1870, ó. Era na carroça, né? Que tinha os cavalos. A galera sentava aqui. E o lixo ia aqui, ó. Então, ó, o museu tem um valor de 15 reais por pessoa. A visitação, isso é importante, tá bom? De terça a domingo, das 9 às 17 e a entrada até às 16 horas. E olha que legal aqui. Eles têm uma parte que chamam de Biomas do Brasil. E aí eles falam de cada mata que nós temos aqui, né? Então, por exemplo, aqui Mata Atlântica, do Cerrado, Pantanal, As Pampas, a Caatinga e a Amazônia. A gente que rodou o Brasil, a gente sabe que a gente viu quase todas, né? E a vegetação muda muito de um estado para o outro, né? A gente pôde mostrar isso quando a gente veio do Pará, né? A gente estava falando sobre isso. E aqui, ó, eles mostram como é que é o biotipo de cada um. Bem legal. Agora a gente entrou numa parte que eles chamam de vida também, né? Que são todas as espécies ou a maioria das espécies que eles conseguiram colocar aqui que nós temos no Brasil, tá? Então nós temos aqui, ó, a parte das borboletas, né? Aqui a vida das borboletas e das mariposas. Olha que legal. Muita borboleta. Claro que não são todas que estão aqui, talvez, né? Temos ali, ó, as saúvas. Olha que massa. Aqui, ó, é um aquário com vários corais. Isso aqui é um animal, ó. Olha lá, é um animal. Aí tem umas lupas aqui para você conseguir ver eles. Olha que legal. Sério, tem uma lupa para ver? Ah, é. Um beijo desse. Sabe que a câmera consegue? Ó. Não, é só o mesmo. É, dá pra ver o mesmo. Que massa. Nossa, essa aqui acho que é para mostrar a vida dos corais, né? Lorena, tá gostando? Sim. Sim? E aquele tigre lá? É enorme, hein? Ela é maior que você, hein? É melhor do que eu, tamanho real. Você viu? Ele viveu há 10 mil anos atrás. Hoje não existe mais. Estava na Bahia, onde você estava. É. Agora vamos entrar na sala das ilusões. Bora ver como é que é essa sala das ilusões. Eu tenho a carrina, mano. Olha aqui. Por que essa casa é maluca? É a sensação de que a casa está mexendo. Tem vários desafios, ó. Aqui tá, ó. Encoste seu corpo inteiro na parede. Veja se você consegue ficar parado. Não consigo. Não dá pra... Vem segurando. Não vai. Não encosta o pé. Ai, que doido. E essa aqui, ó. Peraí. Essa aí é a bolinha que a mesa é descida. Até a gente jogando ela soltando. Olha lá, que doido. O que mais tem aqui? A água pra descer ali, né? A água pra descer. Porque ali é descida. Descida. Ué! Não tá descendo a água, Lorena. Tá sumindo. Ela sobe. E na coluna? Vamos? A Lorena tem um esquema ali, ó. Ela foi encostando na parede. A gente vai levantando. Vai assim. Ah, Lorena. Atenta, Lorena. Então vai, agora vamos esticar o negócio. Vai. Vai. Agora ficou mais fácil, né? Aê! O que que é esse aí? Ela vai gerar energia. Vai? Olha lá, acendeu a luz, olha lá. Ah, conseguiu, conseguiu. Ih, acabou a energia. Essa dela não está. É isso. Então vimos agora aqui o Museu do Catavento. Agora bora pegar o carro que ficou lá no Mercadão e dar um pulo ali na Liberdade, tá? É um museu bem legal, assim. Acho que pra criança vale muito mais a pena. Bacana aí. Devo passar algumas duas horas aqui dentro. Aham. E... Bora almoçar. E agora paramos aqui pra comer num restaurante coreano aqui na Liberdade. Nossa, confuso. A gente nunca comeu a comida coreana, né? Na verdade, foi a indicação da Coreana da Lorena aqui, ó. Que também... É, nunca comeu, então não conseguiu ajudar a gente. E chegou aqui umas entradinhas, uns negocinho que faz parte do prato principal, ó. Olha aqui, vamos lá comer, então? Tudo apimentado. Tudo apimentado? Tudo. Então vamos comer. E agora chegou um negocão aí. Chegou um negocão. Bora lá comer. Olha, a Lorena já mandando ver, meu. Estamos saindo aqui do restaurante aprovado. Vocês gostaram? Opa! Nossa, gostoso a comida, hein? Primeira experiência sensacional, hein? Gostamos. O restaurante muito bom também. Valeu a pena. Pegamos então agora no centro, na verdade, do Pairo da Liberdade, né? A gente tá aqui na rua Galvão Bueno. Depois de comer bastante, né? Depois de comer bastante. E o Pairo da Liberdade, ele é o local que mais abriga japoneses fora do Japão. É aqui que você vai encontrar o maior número de japoneses fora do Japão, então. Tem muita coisa oriental, sabe? Lojinhas, supermercado. E a gente vai tentar mostrar um pouco aí pra vocês. Monique, e o mercado aqui? Tem tudo normal? Tudo de boa? Não, tudo diferente. Olha só. É. As coisas bem diferentes, ó. Esse aqui eu acho que é um docinho de chocolate. Ok. Aí tem várias coisas aqui que eu não faço ideia do que seja isso aqui. Olha que legal. E aí não desentraduz não. Você tem que solar. Saber o que que é. Ah, esse daqui também, ó. Olha que legal. O que que é isso aí? Não faço ideia. Calpes de Japão. Não faço ideia do que seja. Se é um chá, se é um refrigerante, uma água. Se é produto pra limpar a casa. É, você também. Acho que não, porque tá com comida, né? O que que é isso daí? Ervilha. Ervilha? É, tá aqui. E esse tá escrito ervilha verde, ó. Exato. Mas olha só, isso aqui é 19 reais, esse pacotinho aqui de... Não tem 100 gramas aqui a laça de ervilha nossa. Nossa, a gente paga 3 reais. E agora a gente chegou aqui na parte do macarrão. Olha quanto. É, vários tipos. Sabores, mas a gente não consegue saber os sabores, né? Porque não vem escrito. É, não fala. Namén. Olha, e um monte. Esse tá na promoção, ó. 9,90. Tem uns maiores aqui também, né? Aqui tem mais um monte de coisinha, ó. Umas pastas aqui, uns negócios aqui que eu não faço ideia o que que é. Tofu aqui embaixo. Eu tô levando esse aqui, ó. Um monte de branco. Você achou barato as coisas aqui? Não. Não achei. Apesar que a gente pegou... Os japoneses tá pagando caro nas coisas. Os japoneses aqui, ó. 20 reais. Esse pacotão aqui. É. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de um dia em São Paulo. A gente queria mostrar mais, mas é só um bate e volta mesmo. Isso aí. Já estamos voltando aqui pra Campinas. A Lorena já capotou ali, tá até roncando. Tá tira. E a Fernanda tá quase dormindo, tá bem? E é isso. Até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo que a gente mostra por aqui. Até a próxima.